Mas aí, queria mostrar para vocês um recurso que é um recurso que eu uso muito. Bem, em geral, quando eu estou trabalhando sozinha com os meus dados, eu uso muito o R, trabalho muito na estatística com o R. Mas, para trabalhar com a Marília, que é designer, e com as repórteres, a gente trabalha muito no Google Sheets, certo? Primeiro, para que é uma linguagem muito mais amigável, para que todas possam entender, e segundo, para que todas possam editar e mexer juntas, ok? Então, o que a gente faz? A gente usa esse recurso lindo, maravilhoso, que se chama tabela dinâmica. Eu vou aqui em dados, certo? E venho aqui trabalhar em tabela dinâmica. Ela vai me perguntar se eu quero que ela abra uma nova página, e eu quero. E aí, percebam, gente, ela vai me dar a opção de sumarizar os dados, da base de dados, que estão aqui nessa primeira planilha. Ela vai me dar umas sugestões ali. Várias vezes são sugestões bacanas, mas hoje a gente não vai querer pegar essas sugestões. E aí, ó, vamos usar aqui um clássico da GL. Acho que o primeiro dos dados que a gente roda sempre por aqui. Descrição de cor e raça nas linhas, certo? Então, ele já vem aqui e nos dá a descrição de cor e raça ali nas linhas. E nas colunas, a gente vai pedir a descrição do gênero. Então, nós vamos pedir como que se distribuem os valores. E aí, tanto faz, pode ser tanto raça quanto gênero, os valores, eles vão nos dar a mesma coisa. Então, aqui, ó, a gente só precisa cuidar para como que eles vão resumir, porque às vezes eles gostam de dar a soma de tudo. O que eu quero que eles nos dêem é a contagem. Então, quantas vezes cada um desses aparece, tá? Aqui ele está nos dando, gente, números absolutos. Então, a gente tem um total lá de quase 20 mil prefeitos, candidatos a prefeitos, ok? Total, para mim, Flávia, na lista de dados, não me ajuda em muita coisa. Para a Marília, eu sei que ajuda e ela já vai explicar para vocês o porquê. Mas aí, gente, que tem um pulo do gato para a gente. Quando a gente vem aqui, ó, no mostrar como, que a gente consegue começar a mexer nos parâmetros e entender as possibilidades que a gente tem para perceber como é que esses dados se distribuem. Então, a primeira possibilidade que a gente tem é mudar isso aqui para o percentual da linha. Pedir para eles mostrarem o resultado para a gente no percentual da linha. Aí, a dica de ouro é... Dica de ouro, assim, fase zero da estatística. Olhar sempre onde fecha o 100%, certo? Onde fecha o 100% vai nos dizer para que a gente está olhando. Aqui, a gente está olhando. Entre as pessoas amarelas que se candidataram, 15% são do gênero feminino e 84% são do gênero masculino. Vai descendo, vai sair da mesma maneira. No total geral, sem olhar para a cor e raça, a gente tem a distribuição. 13,4% das mulheres são candidatas à prefeitura e 86,5% de homens são candidatos à prefeitura. Aí, vamos supor que a gente quer olhar... Não quer olhar para a linha. A gente não quer saber como é que a raça se distribui em função de gênero. Vamos dizer que a gente quer ver como que o gênero se distribui em função da raça. A gente quer que o 100% feche na coluna. Então, quantos por cento de mulheres... Das mulheres candidatas são pardas? Ou são negras, se a gente for somar esses dois? Então, 35% das mulheres são negras. 63% das mulheres são brancas. O geral fica próximo disso também. Porque os homens também ficam próximos, certo? E ainda, uma terceira possibilidade, gente, é você olhar o percentual do total geral. Ok? De novo, recomendo olhar os 100%. Onde é que ele fecha? E ele fecha aqui. Então, ele está falando o quê? Do total de candidaturas, olhando para todas as candidaturas, 4% das candidaturas totais a perfeito se tratam de mulheres pardas. E aí, como que eu faço essa brincadeira chegar até as repórteres e até a Marília sem que eu precise ficar mandando um monte de tabelas para que elas se percam milhares de vezes? Eu escrevo pequenas frases. Escrevo assim. Nesse caso, lê-se que 4% das candidaturas totais é de mulheres pardas. Eu escrevo vários desses insights e aí passo isso ou para a nossa repórter, ou para uma das nossas repórteres, ou para a nossa diretora de conteúdo. e aí e aí e aí e aí Obrigado.